Uma das principais informações que o higienista ocupacional tem que ter para trabalhar com agentes químicos é entender a diferença de uma percepção de risco e uma percepção de perigo. Então, todo agente químico tem o potencial de gerar risco? Sim, todo agente químico tem o potencial de gerar um risco. Mas essa palavra potencial é muito chave nessa questão. Porque existe um potencial. Agora, vai ser um risco significativo? Um risco muito alto ou não? Vai depender da nossa análise e como esse produto é utilizado, qual é a toxicidade dele. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, um podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Então, pessoal, alguns riscos são mais fáceis de perceber. Um trabalhador em altura, sem equipamento de segurança, um operador de câmera feita, com camisa regata, um finilador sem luva. Mas os químicos não são tão fáceis assim sempre. Um ou outro, a gente tem uma visão mais clara, mas a maioria dos casos já são mais difíceis de poder gerar risco ou de estar gerando risco. E, para começar, já que a gente já falou de risco, vamos falar de um modo bem mais abrangente para colocar todo mundo no assunto. O agente químico, ele sempre tem potencial para gerar um risco? Rodrigo, antes de você entrar nisso, calma. Calma, eu quero falar uma coisa. Uma coisa muito interessante que é trazer para o pessoal. Eu acho que eu não sei se eu comentei com vocês alguma vez. Eu acho que em 2018, quando eu fiz um treinamento lá na AIA, e isso está até no livro de estratégia de amostragem da AIA, eles fizeram um estudo, que principalmente relacionado a agentes químicos, quanto mais experiente é o profissional, pior é a percepção de risco dele e o julgamento, que vai de contra ao que todo mundo está acostumado. A AIA fala assim, ah, eu tenho 50 anos de mercado, então eu sou bom dos homens nesse negócio. Então, existe um estudo, um artigo científico que demonstrou isso. E o que eles fizeram, e que a gente tem demonstrado até naquele treinamento que a gente fez até interno aqui, vamos dar um spoiler, com aquelas ferramentas todas que eu ensino no método HAL faço, que eu mostrei para vocês, que é o que? A gente precisa de ferramentas para ajudar nessa percepção de risco. Porque, igual eles falaram, geralmente um higienista que tem menos tempo de mercado, tem menos experiência, ele é melhor para fazer um julgamento de risco do que um outro. Então, só fazendo esse adendo aí, que é um dado interessante para o pessoal. E a gente vai discutir essas ferramentas aqui também, que pode ajudar na percepção de risco ao longo desse podcast aqui. Mas volta lá, que eu até esqueci o que você perguntou. Tranquilo, é bom que a gente já dá uma mexida aqui, o pessoal que não está prestando atenção, ó, vão ter a pergunta de novo. Então, um agente químico, ele sempre tem potencial de gerar um risco? Cara, isso é um tema muito interessante. O que a gente pode falar sobre risco, né? Então, uma das principais informações que um higienista ocupacional tem que ter para trabalhar com agentes químicos é entender a diferença de uma percepção de risco e uma percepção de perigo, né? Então, todo agente químico tem o potencial de gerar risco? Sim, todo agente químico tem o potencial de gerar um risco. Mas essa palavra potencial, ela é muito chave nessa questão. Porque existe um potencial. Agora, vai ser um risco significativo, um risco muito alto ou não? Vai depender da nossa análise e como esse produto é utilizado, qual que é a toxicidade dele, como é a exposição. Porque um risco é dado por uma exposição e uma toxicidade. Então, o que o higienista ocupacional que tem segurança, que domina os agentes químicos faz, é fazer uma análise das atividades que são desenvolvidas para entender as exposições, das quantidades, da periodicidade, da frequência dos dados que estão ali em cima, que vão nos dar a magnitude de uma exposição e confronta isso com uma toxicidade. E, consequentemente, a gente leva em conta para fazer a nossa percepção de risco. Então, o higienista ocupacional tem que ser capaz de ter ferramentas para fazer esse julgamento, que é diferente do perigo. O perigo é a fonte, o potencial, ela está ali presente, o produto químico. Então, a existência do produto químico é um perigo. Um exemplo que eu gosto muito de dar é sempre do óleo mineral. Se eu tiver uma caneca aqui cheia de óleo mineral na minha frente, eu tenho um perigo de exposição inalatória ao óleo mineral? Sim, tenho. Mas qual que é o meu risco de inalar óleo mineral aqui nesse estúdio, com o ar-condicionado ligado e ele dentro dessa caneta? Desprezível, porque o óleo mineral é um produto de baixa volatilidade. Então, o óleo mineral é um produto de baixa volatilidade. Consequentemente, a minha exposição a ele é desprezível. Então, o meu risco de exposição inalatória é desprezível. E o que muda no jogo aqui é o que a gente vai falar. Percepção de risco. Um higienista ocupacional faz análise de risco e não análise de perigo. E isso só acontece para aqueles profissionais que dominam os agentes químicos, que têm segurança e confiança de fazer isso. Porque senão, vai ficar fazendo análise, um monte de análise desnecessária, por exemplo, numa situação dessa. Então, o que eu falo para vocês é, domine os agentes químicos, torne-se capazes, proeficientes, confiantes nessa análise de risco, porque vai mudar o jogo para vocês. Como, por exemplo, no caso do óleo mineral aqui no estúdio. Então, leve em consideração isso que eu estou falando, que vai fazer diferença na sua carreira. Vou falar até de outro potencial aqui, que é só para exagerar. A situação que você está muito leve, é um copo de óleo. Brincadeira, hein? É igual, a gente está aqui, eu estou com um copo de água do meu lado, um copo de água aqui, nenhum risco, né? Mas imagina o mergulhador. Ele vai ter um risco inerente à água, que é... É, assim, você colocou algumas... Não tem nem comparação com como é desse risco, né? Mas, sim, eu coloquei exatamente esse exemplo para dar essa diferença gritante, que aí é perceptível. Então, tem alguns casos de alguns agentes que vão, ah, não estão na CGH, não vão estar na NR15, mas você tem que avaliar a situação do ambiente, de como que é o manuseio, para ver se está enquadrando como um possível risco. Sem sombra de dúvidas. Ainda nessa pegada, Leandro, eu lembro de quando eu fiz o meu curso, o meu curso lá do Método H, eu faço com você, em 2018, você trouxe para nós lá, que estávamos assistindo o curso, a história, né? O exemplo do monóxido de hidrogênio. Você lembra dessa história? Lembro total, Douglas. Conta ela para a gente. Eu acho ela um bom exemplo para a gente simplificar aí. Cara, e eu não sei se o povo conhece essa história, né? O monóxido de hidrogênio tinha gente louca. Escuta essa história aqui. Tinha um monte de gente doida para banir o dióxido de hidrogênio. E se banisse, já pensou que... Como que tinha que ser Deus para banir esse negócio, né? Como é que a gente ia banir da Terra o monóxido de hidrogênio? Já dando spoilers aí. Uma coisa que é muito comum fazerem errado em termos de reconhecimento de riscos, principalmente os higienistas ocupacionais que não têm expertise em relação aos agentes químicos e dominar esse assunto, né? E, consequentemente, ficam perdidos, inseguros na hora de avaliar os riscos, é pensar que, assim, vi o nome de um produto químico, meu Deus do céu, sai fazendo avaliação e, pior de tudo, começa a pegar FISP e falar assim esse produto pode causar diurese, câncer e etc. E vai causando um escarcel e nunca para para pensar assim peraí, como que eu vou analisar esse risco? Porque um risco eu tenho que analisar a exposição e toxicidade desses agentes. E será que essas informações são verídicas? Um exemplo claro disso foi um movimento que aconteceu na Nova Zelândia para o banimento do monóxido de hidrogênio. Esse caso é muito legal porque, assim, teve ONGs, o pessoal se juntou para banir o monóxido de hidrogênio porque ele era um agente que poderia matar em poucos segundos se fosse malado na forma líquida. Essas são informações que estavam no negócio. A exposição à forma sólida causava graves queimaduras na pele. ele é utilizado em arma química, ele é utilizado para... é o principal causador de erosão no solo. E assim, tanto de gente que morre por ano pela inalação desse produto e foi causado um escarcel. E o pessoal, inclusive, fez um memorando e mandou para o ministro do trabalho, do meio ambiente, sei lá qual era o cargo lá na Nova Zelândia, e falou assim, ministro, nós temos que fazer o banimento dessa substância, o monóxido de hidrogênio, está matando não sei quantas mil pessoas na Nova Zelândia, olha as toxicidades dessa gente, fez um escarcel, o povo foi para a rua, vamos banir esse negócio. Eu não estou exagerando, não, isso aconteceu de verdade mesmo. E aí, você para para pensar, por que foi feito isso? E muitos profissionais, às vezes, se pegam nisso, vai lá, esse produto está matando um tanto de gente, se inalar morre, se encostar na pele de sólido, vai causar queimadura e etc. Por quê? Viu o nome do produto, monóxido de hidrogênio, que nome feio, que nome amoroso, e viu lá, cara, mata um tanto de gente, nossa, esse negócio é tóxico demais. E você sabe qual foi a resposta do pessoal lá, do ministro? Falou assim, monóxido de hidrogênio é água, que é H2O, monóxido O de hidrogênio, H2O. Então, H2O, monóxido de hidrogênio é água. E olha para você ver, e eu queria que você refletisse, quantas vezes você não está, às vezes, avaliando monóxido de hidrogênio, e no final das contas, o negócio é água. Nós, higienistas ocupacionais, não podemos fazer um escarcel e ficar perdido com base em nome de produtos e no perigo dessa avaliação. Nós temos que ter proeficiência e domínio na avaliação de riscos químicos para saber o que é realmente um risco e qual a magnitude desse risco. E não ficar apavorado só porque vê um nome esquisito de um produto. Então, por isso que eu brinquei. Como que nós vamos banir a água do planeta, né? Como que a gente vai banir a água do planeta? Só se a gente se transformar em Deus e pergunta aí, você quer que banhe a água do planeta? Como é que a gente vai fazer com essa história? Por favor, não banam a água, né? Sem água, a gente não tem vida. Gente, sem água, eu posso não tomar banho, sem desculpa. Só para você que vai fazer esse efeito aí, viu, Rodrigo? Coitada da Carol. Tem nada bom, tem nada bom, gente. Coitada da Carol. Gosto muito dessa analogia porque ela traz uma percepção que eu não vejo na maioria, não vejo o pessoal ter essa percepção, né? Do que é um agente químico e que no fim das contas tudo é agente químico. Até casa muito bem com a solicitação que eu atendi essa semana que eu me reparei com a situação muito similar. A pessoa queria provar que não havia nenhum agente químico em um determinado ambiente. Poxa! Então, você teria que fazer um vácuo eterno, né? Tipo assim, não poderia ter nada. O vácuo perfeito. Exatamente. A nossa atmosfera, o oxigênio que todo mundo respira, os gases que estão aí, os objetos que você utiliza, no fim das contas, tudo são agentes químicos. Nós, né? Nós somos agentes que parte, nós somos parte de agentes químicos, né? Então, nem a gente não pode desistir. Exatamente. É uma percepção muito errônea aí dessa questão dos agentes químicos e ela, muitas das vezes, ela é coberta por um preconceito que o pessoal tem com a química, né? Acha que química é só coisa tóxica, só coisa que mata, só coisa ruim. No final das contas, a química está no nosso dia a dia e nem todo agente químico é um agente tóxico, né? E a gente até teve um post recentemente na nossa rede social que deu o que falar também, né, Leandro? Da questão da toxicidade. E no fim das contas, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Eu vou deixar essa com você. Ah, isso aí. Você quer falar aí, Rodrigo? Você começou até a abrir uma boca. Na verdade, eu ia ver sim. Eu ia falar o que essa questão que o Douglas colocou aí do químico é até interessante. Eu lembro que eu tive uma aula que o professor falava muito disso. Ah, para. Não, pera aí. Eu vou contar. O Rodrigo vai lembrar de aula, gente? Eu estudei. Não, Rodrigo. Você estava nessa aula? Foi na pós. Foi na pós. Na pós eu estava. Ah, tá bom. Tá bom. Eu não podia perder a piada, gente. Eu não podia perder a piada com o Rodrigo. Na pós eu estava lá certinho. Mas a questão é que tinha uma pessoa que falava que como o mestrado foi em radiações, né, sempre tinham questões bem mais culturais, mais fortes, né? E ele colocava essa questão de químicos também. Tanto que quando tem algum acidente, tem algum derramamento, todo mundo coloca... Você vai ver no jornal é um acidente de produto químico, derramamento de químicos. Então fica impregnado na população em geral. É uma parte da nossa cultura que químico é uma coisa ruim. Assim, quando você vê alguma coisa boa de químico, eles colocam o nome do agente específico, né? Coloca o nome do produto. Não coloca um agente químico vai salvar vidas. Não, mas coloca que um agente químico está contaminando um lago. E esse é o tipo de coisa que vai gerando essa cultura dentro da gente, de todo mundo, né? Assim, não é uma coisa que a gente vai colocar nossa, você não sabe fazer isso e você está errado. Não, é um processo que a gente está... Tem que se mudar. Tem que se policiar e ir aprendendo. É todo um processo disso mesmo. Sem sombra de dúvidas, Rodrigo. E pegando esse gancho que o Douglas falou, que nem todo produto químico ele gera um risco significativo e cabe a nós termos essa capacidade, esse discernimento e essa avaliação. Porque o que vai variar realmente a toxicologia de um produto, a toxicidade dele, o nível de ação que ele vai causar no nosso organismo é a dose. tanto é que às vezes a gente ingere alguns medicamentos para curar uma doença. Mas se eu ingerir muito medicamento ele vai ser um veneno. A dose que ele adentrar no nosso corpo ele vai causar um dano. Então, quem que é o dosador dessa história, né? Quem que vai tomar a decisão de que faz mal faz bem ou faz mal? É o nosso. Somos nós higienistas ocupacionais. E para isso que existem limites de exposição ocupacional em que eu vou a partir de informações que eu vou ser bem sincero tem muita gente que quer reinventar a roda. Não, não reinventa a roda. Tem gente muito melhor que a gente para definir as toxicidades e limites de exposição ocupacional. Se o pessoal definir um limite de exposição ocupacional com base em vários estudos e em várias metodologias cabe a nós higienistas ocupacionais práticos do dia a dia ir em busca da avaliação do risco com base nesse limite de exposição ocupacional. Por quê? No próprio limite de exposição ocupacional está embutido a dose. O limite de exposição ocupacional leva em conta a dose máxima permitida para uma exposição inalatória de um agente. E é isso que o higienista ocupacional que está na prática que domina os agentes químicos que faz as avaliações ali vai em busca para fazer reconhecimento de risco. Então, uma das técnicas que você tem que ter em mente para avaliar risco é levar em conta o limite de exposição ocupacional e a exposição do trabalhador. Por quê? Quando eu levo em consideração a exposição do trabalhador quanto que esse trabalhador está exposto e o limite de exposição ocupacional eu tenho parâmetro para tomar decisão se a exposição está ou não ultrapassando uma dose pré-estabelecida. Então, os higienistas que dominam os agentes químicos o que eles fazem na prática? Eles utilizam metodologias como por exemplo o VHR Vapor Hazard Ratio que mede a taxa de evaporação do agente através de um princípio muito simples que é pressão de vapor que você encontra isso aí no Google se você pesquisar a pressão de vapor do agente tal a tal temperatura você encontra e o limite de exposição ocupacional que aí eu nem preciso te contar onde que está se você é um higienista ocupacional não sabe aonde está o limite de exposição ocupacional está tudo errado minimamente você deveria saber que está na NR15 e na CGH e ele faz um comparativo de pressão de vapor do limite de exposição ocupacional e as medidas de controle no ambiente para definir se a gente pode ter uma exposição que ultrapassa ou não o agente químico ou seja se ultrapassa ou não o agente químico não se ultrapassa ou não o limite de exposição ocupacional e aí a gente tem essa informação sobre a dose será que ultrapassou ou não a dose e aí eu te pergunto hoje você tem essa capacidade de fazer essa análise como que você faz a sua análise de risco é saindo medindo as coisas porque não é isso que um higienista ocupacional faz não é isso que o higienista ocupacional faz mesmo o higienista ocupacional vai ter que analisar o risco antes para definir se aquele risco é significativo para fazer as medições no ambiente se for um risco desprezível ele deixa para lá se for um risco não tolerável ele conserta o problema se for um risco significativo ele mede para saber qual que é a dimensão desse risco então nós temos que fazer isso e é isso que os profissionais que dominam os agentes químicos fazem no seu dia a dia não sei se vocês concordam comigo aí o que eu estou falando é bom a gente sempre abranger mais nessa discussão estou a fim de discordar só para não concordar sempre com você porque senão fica muito sem graça tipo o Leandro falante não é isso mesmo não tem uma treta aqui agora brincadeira eu concordo com isso daí mas é legal você falar isso das avaliações para perceber mas essa percepção de químicos que é engraçado que é difícil a gente ter uma percepção igual eu coloquei no começo um ambiente frio você está sentindo que está frio uma vibração muito mais forte você tem uma certa noção que também está tendo uma vibração os agentes químicos têm essa dificuldade às vezes se desbelezam um agente vai ter um cheiro mais forte que é uma fumaça de uma outra cor que você pode ter uma boa noção mas será que a gente sempre pode confiar nos nossos sentidos quando a gente está falando de agentes químicos se fosse assim não precisava fazer medição só dar uma cafungada ali no ambiente que beleza aí quanto maior o nariz mais melhor ainda a percepção de risco se fosse assim eu não estava aqui no escritório não estava medindo com o meu nariz pois é isso aí é um tema importante que tem muita confusão tem muita confusão porque uma coisa que um higienista ocupacional não pode fazer de jeito nenhum principalmente relacionado a agentes químicos é fazer a sua análise de risco com base no cheiro de um agente no ambiente poxa vida isso é um erro tão trivial e mostra a a falta de conhecimento desse profissional quando ele faz isso quer dizer que ele não tem a mínima noção do que é cheiro e cheiro para a higiene ocupacional é importante ele está em um parâmetro técnico que chama-se limiar de odor que é a menor concentração que a maioria na média as pessoas sentem de um produto químico o cheiro é a concentração média que as pessoas sentem o cheiro de um produto químico no ambiente o limiar de odor varia muito de pessoa para pessoa varia muito das condições do ambiente e inclusive as bases de dados são tão ruins que eles dão uma faixa de limiar de odor que você olha assim e fala assim cara é de 1 a 100 por exemplo então como assim tipo de 1 a 100 só chutando uma escala é gigante porque varia muito de pessoa para pessoa então sentir cheiro não quer dizer nada porque tem substâncias que tem limiar de odor muito elevado ou seja pequenas quantidades você já consegue sentir o cheiro são substâncias que a gente diz que tem boas propriedades de alerta agora existem substâncias que tem limiar de odor muito baixo ou seja eu falei errado eu acho que eu troquei aqui não sei se eu falei limiar de odor quanto maior o limiar de odor mais difícil a concentração é mais alta eu preciso de concentração mais alta é gente na hora que eu fui falar aqui eu confundi as coisas então tem substâncias que tem limiar de odor muito alto ou seja concentrações muito altas para começar a sentir o cheiro se eu preciso de concentrações muito altas pode ser que eu tenha um limite de exposição ocupacional menor do que o limiar de odor da substância consequentemente o que vai acontecer? para a pessoa começar a sentir o cheiro da substância ela já vai estar morrendo ou já vai estar adquirindo a doença ocupacional então vamos supor eu tenho um limiar de odor de 60 ppm um limite de exposição ocupacional de 2 ppm o que acontece? na hora que está em 60 essa pessoa está em uma concentração altíssima mas só aí ela vai começar a sentir o cheiro então percepção não é nada ou ao contrário também eu tenho uma substância que tem um limiar de odor baixíssimo então qualquer quantidadezinha eu sinto o cheiro daquela substância aí eu posso achar nossa tem uma concentração imensa desse produto no ar tem uma exposição altíssima não mas é porque a percepção tem uma boa propriedade de alerta então a gente não pode confundir as coisas o higienista ocupacional usa ferramentas técnicas análise preliminar de risco método de estimativa de exposições ocupacionais que por exemplo eu ensino isso no método H-O-Fácil agentes químicos para fazer uma análise de risco e não usar o seu nariz ou usar o sexto sentido ou um dos dos sentidos porque tem gente que faz o sexto sentido também que eu acho que baixa um espírito assim e fala assim aqui tem um risco tem o sexto sentido também para fazer uma análise de risco então não é usar os nossos sentidos o cheiro não é um nem o seu sexto sentido para fazer uma análise de risco você tem que aprender técnicas você tem que aprender ferramentas para fazer uma análise de risco para não cair do cavalo na hora de fazer uma análise de risco e sair concluindo tudo errado e errar tudo e não ter segurança na hora de fazer a sua análise de risco então cheiro jamais para reconhecer um risco jamais não der seu utilizado nunca além disso essa questão do cheiro também ela tem uma outra peculiaridade que é num primeiro momento quando você tem um contato com um agente químico que porventura tenha cheiro você vai sentir ao longo do tempo você vai perder essa percepção então um caso que eu sei que acontece isso é com os chilenos quando você tem o primeiro contato você consegue perceber um cheiro forte se você ficar alguns minutos ali o cheiro para você acha que está tudo bem então por essa propriedade de alerta no fim das contas não vai ajudar muito na questão profissional achei que você ia falar alguma coisa ilícita e já está Douglas o cheiro começa a ser forte mas depois precisa de mais para ficar para conseguir de novo sentir que bom que você ficou com o chileno tranquilo mas não só eles tem uma gente que é muito grave que a gente já às vezes ocorre muitas doenças doenças não e até mortes mesmo que é o sulfídeo de hidrogênio o ácido sulfídrico está presente em esgotos tubulações que às vezes a pessoa sente aquele cheiro que é pudra aquele cheiro horrível que está ali mas ela acostuma com aquilo e às vezes ela vai colocar a cabeça num bueiro ou alguma coisinha vai descer para alguém e fala assim cara não tem aqui está tranquilo não tem nada e ela desce e aí começa a morrer as pessoas então eu já vi alguns acidentes trabalhos gravíssimos dizem que as pessoas perderam essa capacidade olfativa porque ele quando as concentrações também estão muito elevadas ele bloqueia essa sensação do sistema nervoso central e aí você vê assim pessoas descendo em bueiros ou descendo em galerias de esgoto e os caras morrendo um atrás do outro assim aí vai um descendo para salvar o outro e o povo morrendo um atrás do outro é bem crítico mesmo então basear no seu sentido no olfato simplesmente para reconhecer um risco pelo amor não pode vai causar um dano um efeito colateral muito pior no final das contas com certeza isso e também tem muito até legal esse exemplo tem um caso curioso também aí ó o exemplo de faculdade de novo e essa aula eu não matei não Leandro que é do do GLP né que o pessoal coloca cheiro nele para vazamento que no gás de cozinha GLP você não tem esse cheiro um cheiro forte todo mundo já sentiu o cheiro de gás de cozinha mas que mas ninguém sabe que na verdade adicionam um composto para sentir cheiro esse seria o mesmo caso que o Leandro trouxe aqui para a gente seria uma situação que você ia estar lá ia estar vazando e nunca ia saber e isso aí ia ter acidentes então é uma é uma uma ferramenta né que colocaram para proteção então é uma funciona tem essa essa boa prática de segurança que é né Rodrigo você falou é igual o gás de cozinha né GLP tem ali butano propano basicamente são gás assim que você vai ter concentrações altíssimas que limiais de odores altíssimos você começa a sentir o cheiro desse negócio não vai ter nada então coloca um pouquinho de mercatranas ali que é um composto de enxofre né fedorento pra caramba que quando começa a sair você tem uma percepção olfativa ou seja na menor quantidade que vazar você já tem um um uma sensação olfativa né mas aí a gente vai esperar para pensar nossa então agora tem que medir mercatranas na galera que está em casa por exemplo já calma gente é o exemplo que a gente está falando né o negócio é fedorento limiar de odoro muito baixo concentrações também baixas né não é possível não é possível que alguém pense vamos tacar mercatranas que se vazar o povo vai sentir o cheiro inclusive vai ter uma doença ocupacional associada a isso né então aí percepção de risco a gente tem que saber fazer análise de risco essas questões para não errar né faz todo sentido isso isso mas uma vez que as propriedades de alerta relacionadas aos agentes químicos podem deixar a gente na mão né pelo que a gente chegou em conclusão aqui não dá para confiar muito nela como é que a gente pode então avaliar para entender se há ou não um risco um agente químico tema muito interessante né Douglas como que a gente avalia se uma substância pode ou não gerar um risco ocupacional desprezível significativo ou não tolerável né vou pensar assim existem ferramentas para a gente utilizar para mensuração do potencial de exposição de um agente químico são ferramentas que vão levar em consideração as propriedades fisico-químicas de uma substância e o que que são essas propriedades fisico-químicas são propriedades intrínsecas daquela substância ela não vai ela a substância carrega aquilo como se fosse no seu DNA aquilo é uma propriedade dela mesmo e são funções como por exemplo pressão de vapor que é a tendência de um líquido evaporar a toxicidade desse agente por meio de limites de disposição ocupacional quer queira quer não o limite de exposição ocupacional leva em conta várias propriedades fisico-químicas para a gente definir esse valor da toxicidade dele então a gente vai usar essas ferramentas para mensurar essa exposição então uma ferramenta que eu ensino no método da galface agentes químicos que todo higienista deveria conhecer é o VHR vapor hazard rate para os líquidos voláteis que você vai utilizar o potencial de exposição por meio da pressão de vapor dividido pelo limite de exposição ocupacional que vai te dar uma escala do VHR e vai te falar qual que é a medida de controle de ventilação que você tem que ter no ambiente para utilizar essa substância uma ferramenta super simples divide a pressão de vapor pelo limite de exposição ocupacional você precisa de tal medida de controle é muito comum no caso de particulados tem o particulate hazard ratio que mede a medida de controle necessária para um determinado particulado com base no seu limite de exposição ocupacional quanto menor o limite de exposição ocupacional de uma substância maior é o nível de ventilação que a gente vai precisar do ambiente então sobe na hierarquia de controle e o que a gente vai fazer um higienista ocupacional que sabe o que está fazendo que domina os agentes químicos o que ele faz ele avalia o ambiente e aí ele compara as medidas de controle presentes no ambiente com as medidas de controle requeridas para aquela substância e isso aí é um indicativo do potencial de risco de exposição de uma substância se a medida de controle requerida para utilização de determinadas substâncias utilizando o VHR ou o PHR for menor do que a observada ou seja eu tenho o que uma substância se a medida de controle observada no ambiente for menor do que a requerida pelo PHR ou VHR eu tenho uma situação de exposição não tolerável que provavelmente esses trabalhadores estão expostos a um valor acima do limite de exposição ocupacional então eu já tenho que agir se a medida de controle é igual a requerida para a manipulação desse agente por meio do PHR e VHR aí eu tenho uma situação em que provavelmente essa exposição está abaixo do nível de ação mas eu tenho que fazer checagens periódicas monitoramentos periódicos ali também para saber se não pode ultrapassar o limite no dia ativo porém se a medida de controle for maior do que a requerida se a medida de controle observada no ambiente for maior do que a requerida tem uma situação que a exposição desse trabalhador é desprezível então por exemplo isso é uma ferramenta muito utilizada que eu ensino que a gente usa aqui no nosso dia a dia para fazer uma apreciação de risco para não depender apenas do nosso sexto sentido e não depender apenas de informações do ambiente e dar um chute e do julgamento profissional então a gente precisa usar ferramentas dados quantitativos para tomada de decisão então as pessoas tem que buscar não vocês tem que buscar formas de aprender essas metodologias essas formas de interpretar os agentes químicos para poder tomar melhor decisão em relação às exposições ocupacionais com um tanto de assunto novo que a gente vai ficar assustado mas acho que é bom a gente relembrar dar uma reforçada que tanto importante como aprender essas ferramentas é mais importante ainda a etapa antes que é a identificação do risco por fazer inventário químico saber o que os agentes podem estar sendo gerados então antes mesmo de você aprender a fazer um cálculo desse que você mostrou que é bem simples mas assim requer você ter um aprendizado você tem várias etapas que devem ser feitas que são tão importantes ou até mais do que fazer isso com certeza o inventário de riscos químicos é o pilar para um bom reconhecimento de risco para saber que está ali e não sei se você que está vendo ou assistindo esse podcast esse vídeo aqui não sei se você sabe o que deve conter no inventário de produtos químicos porque o inventário é onde a gente começa a fazer o nosso levantamento principalmente de campo para tomada de decisão para saber se aquele risco é significativo ou não então informações básicas que devem conter no inventário de risco é composição do produto você tem o nome e a composição do produto tanto o seu tanto o seu percentual os números caso e o nome de cada ingrediente que tem nesse produto depois você tem que ter uma descrição dessa atividade mas por que de uma descrição de atividade porque a forma como o produto é utilizado gera diferentes percepções de risco um óleo mineral em uma caneca aqui como eu já falei não vai me gerar uma exposição inalatória significativa porém se eu utilizo ele sob pressão com ar comprimido para lubrificação em uma superfície ele me gera uma exposição inalatória significativa então a forma de utilização do produto muda a percepção de risco quais são os limites de exposição ocupacional para esses produtos existem limites de exposição para curtas exposições exposições agudas esses produtos podem ser absorvidos pela pele qual que é quais são as doenças ocupacionais que esse produto pode causar isso ajuda muito a gente na hora de avaliar um risco também esses são levantamentos que eu tenho que colocar no meu inventário de produtos químicos qual que é a temperatura que esse produto é utilizado quanto maior a temperatura para líquidos maior a taxa de evaporação para polímeros para plásticos a temperatura influencia na degradação térmica dele e liberação de outros produtos qual que é a frequência periodicidade de uso desse produto a quantidade que é utilizada você tem que ter isso para juntar isso na sua análise de risco e no final das contas qual que é a medida de controle presente nesse ambiente você tem que levantar essas medidas de controle para saber se elas são eficazes ou não então quando você junta todas essas informações em um inventário de produtos químicos aí você consegue analisar toda a situação tomar uma decisão para o julgamento profissional e faz uso também de outras ferramentas quantitativas como as que eu já falei aqui do VHR VHR então unindo o inventário de produtos químicos e os dados fisico-químicos as propriedades das substâncias você faz um bom reconhecimento de riscos e a análise da percepção de risco é muito fácil mas para isso você tem que saber unir todas essas informações para tomar uma decisão porque se você só escrever isso em uma planilha de Excel você vai sentar na frente disso e falar assim meu Deus e agora? você tem que aprender de fazer uma análise desse ambiente essas análises não são chutômetros e axômetros são com base em parâmetros técnicos para tomar decisão então comece pelo inventário de produtos químicos e utilize essas ferramentas do inventário para tomar decisão isso que sim que muda o jogo para quem domina os agentes químicos com higiene ocupacional bacana né André? bom demais e só para a gente não estender muito eu estou vendo que esse episódio que já está ficando longo porque o Leandro gosta de falar e a gente dá margem para ele falar nossa senhora o que é isso amor? não sei da onde vocês tiram isso eu só queria dar um último indicador que às vezes é bom para a gente discutir que eu não vejo muita gente usando uma coisa que eu acho que é mal utilizada que são os exames médicos laboreais você tem exames bem pontuais específicos para alguns agentes você pode tirar alguns dados ainda mais de risco porque sim você tem valores altos desses exames já é um grande disso que está tendo uma exposição ao trabalhador eu não vejo muita gente utilizando esses resultados médicos laboreais para avaliar risco o que vocês acham disso? é super importante Rodrigo a gente fazer isso principalmente na hora que você tem interseção com a área de saúde mas eu costumo falar que se o pessoal fizer o que a gente já falou ao longo desse podcast a tendência é que esses exames não tenham tendo a dar muito problema é importante é mas o ruim é que se já deu problema no exame a vaca já foi para o brejo então você vai ter que atuar com correções e você já tem vários problemas mas com certeza tem que usar tem que ter essa interseção com a área médica para as melhores tomadas de decisão é só tomar cuidado que já pensar vou deixar para ver lá como é que estão os exames do PCMSO por exemplo aí se já chegou esse negócio está dando alterado lá provavelmente você já teve um grave problema ali às vezes você já teve mortes doenças que não são recuperáveis mais e aí vai dar na sua cabeça porque quem que deveria ter feito a gestão para não acontecer isso você higienista ocupacional e aí quando a vaca já foi para o brejo não tem muito o que fazer mas uma falha eu acho que é um dado importante mas ele é muito preocupante porque vai mostrar que houve uma falha no processo e algumas doenças elas não vêm de brincadeira a gente conhece amplamente divulgada a questão da silicose por exemplo você não tem cura se você identificou que alguém está com silicose cara mostra que você falhou e o resultado é grave ele é muito sério é a gente pode pegar outros agentes como cádmio por exemplo pode causar um dano no rim a pessoa já vai ter um dano no rim recuperável a pessoa vai ter que ficar na hemodiálise o resto da vida isso é uma falha do higienista ocupacional e a empresa vai arcar e pode ter certeza que a empresa não vai arcar sozinha vai chamar quem é corresponsável nisso então é bom a gente levar isso em consideração com certeza isso aí gente acho que a gente não vamos falar alguma coisa mais pra si mesmo que é isso a gente vai terminar o episódio com nesse tom aqui não nós vamos falar uma coisa boa que é o seguinte Rodrigo qual que é a parte boa que tem como resolver esse problema não precisa esperar ir lá pro médico meu Deus meu filho tira a venda dos seus olhos só isso que eu te falar você não é obrigado a ficar sabendo tudo de cabeça você não é obrigado a ter essas dúvidas procure uma forma de se especializar nesse assunto existem maneiras que eu falei aqui existe o meu treinamento do método da Galfácio tem equipe da analítica que pode te ajudar aqui tira a venda dos seus olhos para de sofrer para de sofrer só isso então assim não é porque não te ensinaram isso até hoje na sua formação no mercado que não tem saída não nós estamos aqui para contar que esse podcast existe um caminho o principal é isso basta você querer correr atrás não vai cair no seu colo de mão beijada você vai ter que correr atrás porque poucas pessoas sabem disso no mercado inclusive nas formações o povo também não ensina isso obrigado Leandro agora sim acho que agora agora está feliz agora está feliz agora pode finalizar aqui hoje bem fechou então se você gostou desse episódio deixe o seu like aqui se você está vendo no Youtube avalia com 5 estrelinhas nas plataformas de podcast se você está vendo no Youtube deixa um comentário né Rodrigo o que você quer saber no comentário hoje aí vou deixar para você qual que são as suas dúvidas mesmo tem alguma situação ou alguma coisa que o Leandro falou que hoje que vocês não entenderam que o Leandro hoje colocou uns assuntos novos aqui que acho que até eu vou ter que pesquisar também porque se não depois alguém me pergunta aí eu estou lascado mas aí joga aí alguma dúvida do episódio ou alguma dúvida também da vida a gente está aqui à disposição gente até mesmo se o pessoal quiser conhecer um pouco mais essas ferramentas né Leandro são ferramentas que estão disponíveis hoje no Método Agal Fácil né sim estão disponíveis no treinamento no Método Agal Fácil agentes químicos de tempos em tempos a gente abre turmas aí então a gente pode deixar uma lista aqui quem quiser fazer uma descrição uma pré-matrícula uma lista de espera para a próxima turma a gente deixa a descrição aqui embaixo clica aí e em breve sei lá em breve não não sei quando alguém vai estar vendo aí não demoram a gente abrir turma porque é muita coisa né a gente acompanha todo mundo passo a passo nesse treinamento é AD quiser ter mais informações aí deixa seu nome aí na pré-matrícula para a gente ir conversando é isso e no mais nós estamos aí com o podcast todos os sábados estamos disponíveis em todas as plataformas de streaming Spotify Apple Podcast Deezer podcast do Google também estamos no YouTube se você prefere olhar para a nossa cara aqui enquanto a gente discute assiste a gente no YouTube deixa o like deixa 5 estrelas para a gente nas avaliações e a gente se vê no próximo episódio se você também gostou aqui te vejo no próximo podcast e continue respirando bem por aí tchau pra vocês e aí